A Pinacoteca vai ser uma das primeiras beneficiadas com a renovação da parceria entre a Prefeitura de Santos e a Universidade Santa Cecília. Um projeto já elaborado pela Unisanta prevê a climatização de todo o andar de cima do casarão, onde se encontra o acervo do pintor Benedito Calixto. O projeto também propõe mudanças nos acessos ao Palacete, para permitir 100% de acessibilidade. O convênio assinado tem duração de um ano e é bem amplo. Ele envolve todos os setores da universidade e todas as áreas de pesquisa. Ele visa desempenhar uma série de ações que fazem com que as pesquisas que estão lá sendo realizadas possam estar cada vez mais próximas da realidade da nossa região e a serviço dela na promoção de uma vida melhor. Legenda Adriana Zanotto